Agora, notem bem, você olha para esse juízo de Deus e você vê severidade, mas você vê também misericórdia. O apóstolo Paulo ficou cego também. O resultado disso e da manifestação de Deus na vida dele foi a conversão dele. É bastante diferente do que acontece aqui, em vários aspectos é diferente. Mas será que Bargesos poderia, depois disso, dessa experiência, poderia se converter? Vocês acham? Sim ou não? Poderia, né? Poderia. Ele se converteu? Ele some da história. Quando some da história, tudo indica que ele não se converteu. É possível que realmente ele tenha permanecido nessa ação perversa de enganar as pessoas? Porque existe uma inscrição, não inscrição, é um texto, escrito por Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo fala que existia um casal, vocês devem se lembrar, de um casal chamado Félix e Drusila. Já ouviram falar desse casal? Félix e Drusila. Eles aparecem no livro de Atos, no capítulo 24. Atos 24, 24 aparece. Quer ver? Dá uma olhadinha. Atos 24, 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, estão vendo esse casalzinho aí? Félix e Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ok. Não está aqui esse casalzinho, é um casalzinho que aparece na Bíblia até. Félix e Drusila. O que acontece? O Flávio Joséfo conta, é uma história que é bem posterior a esse episódio aqui. Esse episódio aqui, da cegueira de Bargesos, é um episódio que acontece mais ou menos no ano 47, 46, 47. O episódio que Flávio Joséfo conta, acontece uns 10 anos depois. E ele fala o seguinte, olha, essa Drusila era esposa de um rei chamado Aziza. Ela era esposa de um rei chamado Aziza. E o que aconteceu? Essa mulher, ela era muito linda. Ela era bonita demais. Ela era a Jojo Toddynho da época dela. Era um sonho. Era uma mulher linda demais. Linda, 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 linda. Quando Félix viu, quando Félix viu a Drusila, ele se encantou. Ele ficou, ele ficou maluco por ela, maluco. Ele não sabia o que fazer. Ele precisava ter aquela mulher. Então, o que ele fez? Flávio Joséfo fala, Flávio Joséfo diz, que um mágico de Chipre, que ele não fala o nome, um mágico de Chipre, deu algumas orientações para ele, de como ele poderia roubar aquela mulher do rei. Não fala quais foram as orientações, mas era um cabra safado, que sabia, sabia dar golpe, sabia construir ardis. E ele fez isso. Ele orientou Félix, esse mago cipriota, orientou Félix, deu ali algumas ideias para ele, traçou um plano. Quando Félix, então, colocou esse plano em andamento, ele conquistou a mulher do rei Aziz, e roubou a mulher dele. Com a ajuda desse mago cipriota. E aí, então, os escritores posteriores falam assim, olha, nós temos muitas razões para acreditar que esse mago cipriota, que ajudou Félix a roubar a mulher do rei, era quem? O Barges, o safadão. Por quê? Porque ele tinha acessos a pessoas de alta posição, ele era espertalhão, ele tinha capacidade de maquinar planos, ele era de Chipre também. Então, é bem provável que Barges, depois que se curou, ele continuou no seu trabalho de enganar as pessoas, de dar golpes e de fazer o mal. O inimigo de toda a justiça, que só faz o que não presta. Continuou assim. O que isso, se esse mago cipriota, se ele era mesmo Bargesos, dez anos depois, o que nós aprendemos disso? Que castigo de Deus, nem sempre produz conversão. Sabe aquele versículo da Bíblia que fala assim, quem não vem por amor, vem pela dor? Você já lê esse versículo? Inventares 4.12. Você já lê esse versículo? Não. Quem não vem por amor, vem pela dor? Nunca leram? Porque não existe, tá? Inventaram no inferno isso aí. Gente, isso aí não existe. Quem não vem pelo veículo que nós vamos aprender hoje, não vem de jeito nenhum. Quem não vem pelos veículos que Deus estabeleceu, não vem de jeito nenhum. pode passar por sofrimento, pode passar por castigo, pode enfrentar o que for. Não vem. Não vem. É castigado, é punido, vê. Vê diante de si o juízo de Deus ali, a verdade. E fala, não, não quero. Vou continuar enganando, vou continuar dando golpes, vou continuar distante da verdade, vou continuar sendo filho do diabo, vou continuar. E continua. E segue assim a vida toda. E segue assim a vida toda.